YouTube Vigaristas. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O Demar Vigário, me fale sobre Virgulino Lampião. Prefiro falar do Zé Prea. Zé Prea? Zé Prea. Muito mais valente do que Virgulino. Virgulino foi um folclore, ficou em cima dele, aquela coisa toda era de fato, o grande chefe. Mas Zé Prea era macho. Zé Prea era valente. E um dia eu estava em Maraguape. Ele vai se recordar disso. Chegou um bilhete do Zé Prea para o povo de Maraguape. Tamo ido pra aí, pra fazer pipi na cabeça dos machos de Maraguape. Olhe, as lágrimas me veem os olhos. Eu tô notando. As palavras não lhe vem a cabeça, mas as lágrimas me veem a cabeça. As lágrimas me veem os olhos de comoção. Quando esse bilhete chegou, a resposta que foi dada ao Zé Prea. Ai, lembrou o caba safado. A resposta foi o seguinte. Antes que você venha pra cá fazer pipi na cabeça da gente, eu vou aí fazer cocô na tua cabeça. Assinado. Quem? Raimundo Donato. Raimundo Donato, meu amigo. Meu amigo, eu me lembro que se fosse hoje. Esse homem se armou. Saiu de casa sozinho. Não quis ninguém atrás dele. Saiu sozinho, pegou. Foi dois revólveres, não foi dois revólveres? E vinha um caniveteinho. Sim, sim, é. E um canivetezinho. Dois revólveres e um canivete. Aí ele partiu. Pro esconderijo do Zé Prea. Quando chegou lá, arrombou a porta lá com o pontapé. E quando arrombou, foi atirando. Derrubou o destra. Aí responderam o tiro de lá. Os baguíram todos os bolosados. Atingiram o Raimundo com o tiro. Aí o Raimundo continuou atirando outro tiro nele. Aí ele continuou atirando outro tiro nele. E ele já todo furado. Mas a fibra dele não permitia. Ele não caía. Ele não se rendia. Não se rendia. E aí... Matou. Matou 40... Ele levou 54 tiros. Eu passei... 54 tiros. Eu passei dois meses sem poder beber água. Eu bebia... Eu me lembro disso. Eu cansei de tapar teus buracos lá. Segurava. Eu me lembro. Você lembra disso? Eu me lembro. Matou 54... Não. Ele levou 54 tiros. Agora matou 40 bandidos. 41. 41. 41, sim. Peraí. Aí que está. 41. Foi 41 de fato. Porque o último que ficou cara a cara com ele foi o Zé Preá. Que era o chefe de bando. E ele para desmoronizar justamente o Zé Preá. Ele matou o Zé Preá no tapa. Foi de direita ou esquerda? Foi de canhota. Canhota. Foi tá. E o Zé Preá caiu. Tu já testa a nota aí? Já ainda não. 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 Eu. O Zé Preá. Zé Preá. 54 tiros. 54 tiros. Eu levei 54. Você levou 54. Matou 40. A bala. Não. Eu matar 40 passa. Ter levado 54 é que é danado. Mas foi 54. Eu contei os furinhos. 54 tiros. Vai levar a nota 3. Não. É. Porque foi demais. É. Tá certo. Eu até concordo. Sim. Eu até concordo. Eu até concordo. Como ouvido concordo. Eu concordo. Agora. A morte do Tapa merece 13 mais 7. Nós dá um 7. Isso. Então eu te dá aqueles 3. Tira o 3. Bota sempre que o Tapa foi porra. É. Galera. Eu não curto dar muito esse tipo de notícia não. Mas parece que há escassez do Xbox Series X. E talvez do Xbox Series S vai longe. Tá? Como assim né? O que que tá acontecendo? Vocês vão entender daqui a pouco. Vou falar também sobre uma imagem vazada do novo jogo Fable. Cara. Que simplesmente foi compartilhado aí. Que vocês vão ver também. Bora pra notícia. E galera. Por causa de você que tá me assistindo do outro lado. Esse canal voltou a crescer. Então eu peço de verdade. Encarecidamente. Que você clique no like agora. Cara. Se inscreve aqui no canal se você estiver chegando agora. E quer receber notícias de Xbox todos os dias. E ativem o sininho de notificação. Assim todos os vídeos do blog Halé vão chegar pra vocês. Então faz isso agora. Clica no like. Bora pra notícia. Bom senhoras e senhores. Levanta a mão aí quem é fã de Fable. Pois é. Um artista da Playground Games pode ter compartilhado uma imagem impressionante do novo jogo da franquia. Lembrando que Fable definitivamente é uma das franquias míticas do Xbox. É um dos jogos que mais fazem sucesso aqui na nossa plataforma. Contudo um dos estúdios mais fortes da Microsoft. A Playground Games. Vai se aventurar pela primeira vez no mundo RPG. Bom o negócio é o seguinte galera. Um cara chamado Conan Cross. Conar Cross. Artista e desenvolvedor da Playground Games. Compartilhou uma imagem que de verdade. Se for isso mesmo. Meu amigo prepara pra jogar uma parada surreal. Se liga nessa imagem aí. Bom galera. Parece inclusive que tem muito a ver aí com os gráficos do Forza Horizon 5 em termos de detalhes. Está principalmente a vegetação. E isso pode ser apenas uma impressão. Ou deve ser um artwork. Mas a parada que se compartilhar o mesmo motor gráfico pode preparar pra uma parada muito cabulosa chegando. A imagem foi postada sem grandes explicações. E talvez no grande evento de jogos da Microsoft a gente vai saber muito mais sobre o próximo jogo da franquia. Agora responde pra mim. Você já jogou Fable? Você acredita que pode vir coisa muito top por aí? Responde todo mundo o que eu quero saber. E bora pra próxima notícia que não é tão legal assim. Bom senhoras e senhores. Não tem nem duas semanas que eu passei a notícia de que os chips tinham sido aumentados a produção aí. E que ia normalizar as vendas do Xbox Series X melhor. Ia normalizar os estoques. Mas parece que deu ruim, tá? Deu bastante ruim mesmo. Porque segundo o CEO da Intel. Ele falou que a escassez de semicondutores vai continuar sabe até quando? 2024. E inclusive eu vejo até hoje. Por mais que esteja... Tenha mais Xbox Series X em estoque aí. Muita gente disputando aí mano. Daquele jeito um Xbox Series X. Preços altíssimos. E não só o fato do console tá faltando. Mas um preço muito alto. Porque a produção não tá normal ainda. Então a notícia não é boa. Tá? Quando o estoque fica disponível. Acaba em menos de 10 minutos. Isso é fato. E de acordo com o CEO da Intel. O Pat Gelsinger. A escassez de semicondutores vai continuar pelo menos até o ano de 2024. Coloca mais dois anos pela frente. Segundo ele. Ele falou isso em reunião aí com acionistas recentemente. E a demanda por semicondutores é enorme. E a situação é bem complicada. No ano passado a previsão do Pat. Era que a escassez de semicondutores fosse até 2023. Mas a situação mudou. Infelizmente muitos são afetados pela escassez. Inclusive os consoles Playstation 5 e Xbox Series X. Como forma de tentar dar a volta por cima. A Intel anunciou a construção de uma nova mega fábrica na Alemanha. Que vai ser lançada apenas sabe quando? No final de 2027. E a construção da nova instalação vai custar 17 bilhões de euros. A empresa acredita que com a nova fábrica vai melhorar significativamente a capacidade da empresa de entregar seus chips usando tecnologias avançadas tanto na Europa quanto em outras regiões. Agora eu quero saber de você que está me assistindo aí ó. Tranquilão no cantinho da sua casa. Deitado na sua cama ou até mesmo na sua sala. Você conseguiu comprar o Xbox Series S? Você já tem o Xbox Series X? Responde todo mundo que eu quero saber. Agora tem uma parada inclusive que todo mundo passa raiva até hoje. Não tem um que eu não conheço que não gaste horrores com pilha de Xbox. Eu vou resolver seu problema agora. Chega! Acabou! Para de gastar com pilha para o seu controle de Xbox. Eu apresento para vocês o meu site Ralé Desconto que trouxe simplesmente o kit Play and Charge mais barato do Brasil só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play and Charge com duas baterias mais o cabo de carregamento para você carregar o seu controle enquanto estiver jogando por só R$ 139,90 e com frete grátis para todo o Brasil. Daqui a poucos dias esse preço de R$ 139,90 vai para R$ 219,90. Vai voltar ao preço normal. Então se você está pensando, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento para você comprar, tá? E Léo, como é que eu faço para comprar esse kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo. O primeiro link vai te levar para o kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe que esse kit ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas para Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois assim que chegar o produto.